Papu, 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 o boi da Seresta Limpinho, mp3.net Vai fazendo a posição jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Vai fazendo a posição jogando assim Sei que tu é perigosa, desce olhando pra mim Desce olhando pra mim Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Vai fazendo a posição jogando assim Sei que tu é perigosa desce olhando pra mim Faz a pose Olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Faz a pose, olha o flash que eu tô gravando Você subindo então desce Ele é o Cidez, o mural de Nova Canaã, Bahia